Boa noite a todos. Está com a palavra nosso amigo Beto do Abreu. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, senhora e senhores. Boa noite, funcionários desta casa e a todos que nos ouvem neste momento pela Rádio Coroa Grande FM. Estamos começando o ano, a primeira sessão de 2016. Semana passada, infelizmente, não houve coro suficiente para que nós pudéssemos fazer a sessão, mas estamos fazendo hoje. E temos, senhoras e senhores, muitos assuntos a serem tratados, assuntos que eu considero importantes, assuntos relevantes, e nós estamos vivendo uma situação difícil, complicada, em nossa querida cidade. Eu gostaria de começar dizendo que no dia 16 passado, estive no Ministério Público dando entrada com uma ação, solicitando ao Ministério Público que determine a Companhia Energética de Pernambuco o bloqueio do repasse da taxa de iluminação pública que é feita à Prefeitura, já que as nossas ruas, já que o Abreu, já que a Vázia, já que os engenhos encontram as escuras. E quando a gente procura a CELP, a CELP diz que é com a Prefeitura, quando a gente procura a Prefeitura, a Prefeitura diz que é com a CELP. O que a gente sabe de verdade é que está sendo descontado do contribuinte, a CELP está repassando para a Prefeitura, e a Prefeitura ainda não assumiu esse compromisso com São José da Coroa Grande, e acredito que nessa reta final de campeonato, irá levar na barriga como está levando muitas outras coisas aí. Então, foi protocolado, anteriormente eu havia conversado com o promotor, e ele me disse que assim que chegasse, analisaria e daria um despacho, deferindo ou indeferindo. Estou aguardando a resposta do promotor, estou aguardando a resposta do Ministério Público. E nós, que contribuímos, não podemos ficar nessa situação, ruas escuras, todo mundo pagando e pagando caro, e não tendo o retorno. Você paga pelo menos, no mínimo, aí 12 reais de taxa de iluminação pública, e se você for somar em um ano, isso vai dar por baixo 140 reais. Uma lâmpada é 50, 60, e uma lâmpada ela se queima de ano em ano. E o morador vai na Prefeitura, o morador vai na Secretaria de Obra, e não tem lâmpada, e ninguém assume, ninguém diz. Estão fazendo um paliativo por aí, sacrificando o nosso querido amigo Nenel, que tem prestado um grande serviço à sociedade de São José da Coroa Grande, está fazendo, como se diz na gíria das tripas coração, mas, infelizmente, Nenel não pode carregar essa cruz, e quem tem que arcar com isso é a Prefeitura, porque está tendo o repasse da CELP para ela, e esperamos que o Ministério Público tome uma providência o quanto antes, para que as ruas de São José voltem a ser iluminadas, como sempre foi. Nós tivemos essa semana um problema, lá na nossa rua, está presente a esposa do meu amigo, dentista Bené. Bené foi tirado lá do posto, da Lídio Florentino, ou Antônio Mendes, eu não sei bem, naquela divisa ali, por questões políticas, por perseguições, uma pessoa que estava trabalhando, uma pessoa que estava ajudando, aquelas outras pessoas que iam no posto, precisando de atendimento, mas por questões políticas, Bené foi retirado de lá, e tem um abaixo-assinado dos moradores daquela comunidade, das pessoas que foram atendidas por ele, e eu gostaria muito de que esse abaixo-assinado sensibilizasse o secretário de Saúde, sensibilizasse a prefeita, para que esquecesse as questões pessoais, e tratasse da questão política de nossa cidade, com carinho, com respeito, com zelo, e retornasse Bené para aquele posto, o que eu acho quase que impossível, porque eles são perseguidores, e perseguidores dificilmente voltam atrás. Mas fica aqui o nosso apelo, querendo de volta o nosso querido amigo Bené, lá naquele posto, da Lídio Florentino. O nosso querido vereador Pell, falou aqui em relação aos mosquitos, transmissores de várias doenças, a televisão, o rádio, os jornais, não falam em outra coisa. Em São José, muita gente está adoecendo, muita gente está sendo picada por esse mosquito, e tendo as consequências que esse mosquito transmite e leva a cada ser humano. E nós não estamos tendo, não estamos vendo uma campanha, uma ação da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, no sentido de combater essa epidemia, no sentido de combater esse mosquito, que está aí acabando com a saúde das pessoas, com a saúde das gestantes e dos seus fetos. Muita gente doente, passando mal, sofrendo. E o pior, e o agravante nisso tudo, é que chega nos postos e não tem remédio. Além de não ter um cuidado preventivo com esses mosquitos, não se tem os remédios nos postos ou no chamado hospital. Para vocês terem uma ideia como está o descaso aqui em São José da Coroa Grande, a vergonha, esta semana, foram para Maragogi pegar luvas e soro. Luvas e soro, porque aqui no hospital, nos postos daqui não tinha, e foram pegar emprestado em Maragogi. Acredito que a Secretaria de Saúde esteja repassando a verba para o município. E o porquê de não estar faltando esses materiais, esses medicamentos, em nossa cidade, não sabemos. Mas sabemos que está sobrando dinheiro para fazer a campanha do secretário de governo na cidade dos Barreiros. Secretário de governo, o senhor deveria ter o mínimo de respeito pelo povo de São José, ter um pouco de vergonha com aqueles que lhe tiraram das cinzas. Pelo menos deixe a sua função de secretário de governo e banque a sua campanha lá em Barreiros. Não use os cofres da prefeitura. Não aproveite dos cofres da prefeitura. Prefeitura para fazer a sua campanha em Barreiros. Se o senhor diz que não tem dinheiro para a saúde, para a educação, para o transporte, para a segurança, de onde é que o senhor está tirando dinheiro para fazer a sua campanha em Barreiros? O senhor não acertou na Mega Sena, o senhor não tirou botija. O senhor está tirando dos cofres de São José da Coroa Grande. E esta casa está sendo relapsa. Os vereadores desta casa, com raríssimas exceções, estão sendo coniventes. estão deixando que tudo isso aconteça em São José da Coroa Grande. Estão calados, estão quietos, estão aceitando essa covardia que está sendo feita com o nosso povo. Tiraram a maioria dos funcionários da prefeitura, aqueles que eram de São José e colocaram o pessoal de Barreiros. Esta casa não pode ser o quintal da casa, nem da prefeitura, da senhora prefeita, nem do senhor secretário de governo deste município. Nós temos que criar vergonha. Nós viemos aqui para honrar o voto do povo. Nós fomos eleitos pelo povo de São José e nós somos omissos. Nós estamos calados. O povo tire a sua conclusão porque os vereadores desta casa estão calados. Não falam, não reclamam, não dizem nada. O que será que está acontecendo? Será que usaram a lei da mordaça nesta casa? Por que está acontecendo isso? Nós temos um secretário de governo que recebe bruto da prefeitura cinco mil reais e, no entanto, ele tem quatro seguranças pagando a cada segurança mil e quinhentos reais. Como é que eu ganho cinco mil reais e pago seis? Eu estou tirando mil reais de onde? De onde é que eu estou tirando dinheiro para pagar essas seguranças se eu só ganho cinco e pago seis? De onde é que eu estou tirando esse dinheiro se não é da prefeitura? A prefeitura de São José está bancando a campanha do senhor João Balê em Barreiros em 2012 o senhor João Balê tinha uma caminhonete que tem o final da placa 45 e andava no palio duas portas hoje o senhor João Balê tem casas e mais casas em São José da Coroa Grande hoje o senhor João Balê e sua família tem carros e mais carros comprado com dinheiro de quem? Onde foi que ele arrumou esse dinheiro para comprar esses carros? Para reformar sua casa? Para comprar outras casas? Para comprar terrenos? de onde é que está saindo esse dinheiro? E o povo de São José onde é que está? Onde é que fica? O que é que está acontecendo com os vereadores de São José que não reclamam que não falam que não dizem nada que aceitam isso de braços cruzados e calados? eu não tenho rabo preso com ninguém eu fui eleito pelo povo e eu estou aqui para representar o povo eu estou agindo de acordo com a minha consciência de acordo com aquilo que eu acho que é certo não podemos ter São José invadido por funcionários de fora se em São José não tiver pessoas capacitadas eu admito que traga pessoas de fora mas em São José tem professores e professoras tem motoristas em São José tem técnicos de enfermagem em São José tem enfermeiros em São José pode até não ter médico e eu admito que traga os médicos de fora mas trazer enfermeiros trazer professores para São José e deixar o povo de São José de fora uma pessoa que chegou aqui nas cinzas e que o povo de São José os tiraram das cinzas hoje estão ricos andando de carros fechados com seguranças eu nunca conheci o senhor João Balê andando com segurança mas hoje ele anda com segurança o que deve ter acontecido para esse cidadão andar com segurança o que foi que houve? por que ele está andando com segurança? se é um homem pacífico se é um homem de bem se é um homem de paz se é um homem que nunca cometeu mal que nunca fez o mal a ninguém porque hoje anda cercado com segurança se o senhor não deve nada a ninguém seu João Balê ande só feito eu ando tenha vergonha respeite o povo de São José sabemos que a sua mulher é vítima é tão vítima quanto o povo de São José da sua petulância da sua ignorância da sua covardia e eu estou dizendo aqui e se tiver oportunidade de encontrar o senhor eu digo ao senhor nós não podemos minha gente deixar que isso aconteça e nós estamos deixando nós estamos pedindo ao povo que apareçam que cobrem mas que cobrem desta casa que venham aqui o microfone está aí para quem quiser falar do que está acontecendo na sua rua do que está acontecendo no seu bairro do que está acontecendo em São José ao invés de ficar pelas esquinas criticando A criticando B falando isso falando aquilo o povo de São José tem oportunidade de falar de falar para todo São José de falar para todos os vereadores de uma só vez a gravação desse meu discurso está à disposição de quem quiser amanhã quem quiser pegar esse discurso para levar para o senhor João Baleia para levar para a sua família que pior do que os mosquitos que está acabando com o povo aqui em São José é essa família que acabou com São José que sugou São José que se aproveitou de São José e que levou São José à miséria que levou São José à desgraça o pior governo que São José já teve em todos os tempos eu meu querido amigo Péu gostaria de ter por parte de vossa excelência já que é candidato ao governo uma posição mais firme vamos dizer ao povo de São José que vossa excelência é candidato e é candidato para ganhar com certeza conte com o nosso apoio conte com a nossa ajuda conte com a gente boatos são boatos e muitos boatos existem e muitos boatos nós estamos vendo e ouvindo por aí pela cidade mas estamos juntos queiram ou não queiram os ambiciosos queiram ou não queiram aqueles que não estão pensando em São José e se pensando em si os egoístas eu estou para somar estou até para dividir e divido eu não quero nada para mim eu quero para São José eu quero para o povo de São José estou trabalhando para isso quero que São José saia das mãos de Caifás quero que São José saia das mãos dessa família leviana que enganou todo mundo que sugou todo mundo e que deu uma banana para todo mundo e nós precisamos e eu estou fazendo em Barreiros dizendo ao povo de Barreiros e o povo de Barreiros não vai eleger esse covarde o povo de Barreiros não vai eleger esse covarde esse covarde vai pagar pelo que está fazendo em São José ele vai pagar pelo que está fazendo em São José ele e a sua corja e a sua cambada e o seu povo vai pagar não vai se eleger em São José não vai se eleger em Barreiros e vai sentir saudade de São José e do povo de São José estou lá em Barreiros pedindo ao povo que não votem nesse senhor chamado peixe mamífero que consome por dia mais de 400 litros de leite é muita sede é muita fome acabou destruiu São José as ruas de São José estão às escuras os postos de São José não tem medicamento temos o depoimento de uma pessoa que está aqui dentro da câmara dizendo que esteve no hospital e os lençóis estão todos sujos não teve um lençol limpo para colocar uma criança isso é uma atenção senhor promotor senhor promotor de justiça de São José da Coroa Grande tome providência senhor promotor o senhor é um fiscalizador ministério público um órgão respeitado chame a prefeita chame o secretário de governo procure pergunte a eles o que é que está acontecendo em São José porque está faltando tudo em São José se tem tudo em Barreiros em Barreiros tem tudo e em São José falta tudo bancou parte do carnaval de Barreiros e tudo aqui em São José é a crise não é a crise não gente é a roubaileira é a falta de critério é a falta de compromisso com o povo de São José mas eles ou ele vai sentir falta de São José e do povo de São José não vai ganhar em Barreiros não vai se eleger em Barreiros eu tenho certeza disso vai perder e daqui a dois três anos eu vou te encontrar na rua João Baleiro vou pagar uma lapada de cachaça para tu porque tu não vai ter dinheiro para tomar uma dose de cachaça muito obrigado senhoras e senhores boa noite a todos